Amor, eu tô tonta, para! Eu tô com essa guria macia da p***. Para de virar. Olha aqui, gente. Isso daqui é a prova viva de como a mãe de vocês tem CC, ó. Tô brincando. De como a mãe de vocês é desorganizada. O que você tá fazendo aí, amor? Eu tô perfeccando aqui com as minhas coisas. Amor, me ajuda a achar aquela... Como é que é o nome? Fita isolante? Me ajuda? Não sei se tem isso. Tá, mas você sabe onde é que tá, gente? Não, não sei. T a gente tem, amor. Só temos que saber onde é que tá essa jota. Tetinha. Tetinha. Gostei, gostei. Se você gostou da tetinha, deixa o seu like aí, ó. Entendeu, gente? Como que eu vou achar uma fita nessa casa? Olha isso aqui, gente. Olha essa bagunça aqui. Ah, 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 ah. Eu achei o que eu queria. Amor, eu vou arrumar ali o negócio ali na sala, tá? Vou tirar ali o negócio ali da... Do nosso negócio, tá bom? Tá bom. Gente, olha só. Vou mostrar pra vocês como ser uma dona de casa nesse vídeo. Mentira, gente. Olha só, vocês fiquem aí, assistam até o final desse vídeo, porque... Sabe o que eu vou fazer? Não, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou amarrar a Flávia com essa fita aqui na cadeira. Meu Deus do céu. É muito papel que ela não usa, né? Como é que pode? Ah, esse que é legal. Amor, a gente podia fazer um eu nunca sem cortes, né? Eu nunca sem cortes. Eu nunca. Amor, deixa eu fazer uma coisa com você? Deixa? Deixa. Fecha o olho, então. Vou te dar um presente, tá? Tá. Tá bom? Mas tem que tirar isso daqui do teu colo. Fecha o olho e estica as mãos. Tá bom. Vai, estica as mãos. Estica as mãos, tá bom? Deixa eu só terminar de colar aqui o negócio, tá bom? Tá embrulhando aí? Não. Tô terminando de colar aqui o negócio. Tá embrulhando o presente? Não, embrulhando o quê? Tá bom? Tá. Então fica parada aí, tá? Tá bom. Então vou te dar um presente. Ai! Ai! Júlia! Aqui, gente! Para! Ai... Meu pelo! Ai! Meu pelo não! Ai, meu pelo não! Olha que engraçada essa coisa com o queimente! Ai... Meu pelo, né? Amor, porra! Me sopa! Tchau! Vou embora, vou te deixar aí. Ai que idiota! Ai Amor, meu espelho Júlia, vem aqui Bu, me ajuda Pega lá uma faca, Bu Ai, vou estragar minha cadeira Amor, tá estragrando minhas coisas Não Já, amor, tô indo embora Júlia, vem aqui Ai, meu pescoço Gente, ai, que guria mais repardada Ai Eu não consigo sair, Júlia Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem, só Que eu tô te ordenando Anda, amor, tô acendendo meus braços aqui, ó O que que tu quer? Já tô até sem voz, idiota Que eu Não tô sem mentira Não chuta Não chuta, não dá coice Não dá coice que tu não é cavala Mentira, não Ai, ele não me mata Amor, ó, não sai Eu não passo minha cabeça Eu não vou Não vou Não vou Eu vou morrer Não vou Eu vou morrer Dá aqui o pezinho pra mim Ai, não, coice não Sai, coice não Ai, meu pescoço, olha meu pescoço Essa bolinha também Eu acho que ele é verdade Amor, tá me machucando Então se ajeita Não consigo Nossa, você grudou tudo o seu cabelo no bagulho Não vou falar com você, mas por 4 dias Amor, é só sair, amor Tira a camiseta aqui, ó Não dá, os meus braços estão presos Vou largar a blusa Só porque você quer E o que mais? Não vou falar com você Fala Se você gostou Se você não tem paciência Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Ai, meu Ai, ela tá ajudando Ai Sai Por favor, me ajuda Não Gente Solta, não adianta me bater, me violentar Não vou pegar Amor, é sério Se você estragar as minhas coisas, eu vou te matar Se você estragar as minhas coisas, eu vou te matar Estou tão ruim Estou tão ruim Ai, para de me enxugar Eu vou te matar Onde? Ai, ruim Amor, eu estou muito afora A gurima filha da Já irritou, já O que você quer? O que você quer? Não Amor, tira daqui Juliá, se você estragar a minha cadeira Ai, meu Deus Olha o que eu faço com a pessoa Para de me bater Então me tira daqui Não, não, não Posso iria não Me tira daqui Já deu, já Ah bom, vou tirar você Por favor Ah, você já está conseguindo sair agora Sai do meu pescoço Sai sim O meu cabeça não passa Puxa aqui Me ajuda Não, vai passar cheio do meu cabelo Aqui, amor Pera aí que eu vou te ajudar Ai meu Deus Socorro Abre 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 Não Ai, vai cair Vai 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 Gente 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 Gente, que violência Oi Vem, vai Sobe Gente, que violência Vocês viram que esse vídeo foi uma violência que só Amor Sai de perto de mim Amor Amor Sai de perto de mim De verdade Você só me rizou a cara Orra Tenho cara de palhaça Ué, você não está me trolando a semana inteira Eu tenho cara de palhaça Não responda Você está me trolando a semana inteira Fala aí, se você gostou desse vídeo Deixa muito like Não amor, vai sujar o chão O problema não é nem eu, o problema é o chão Deixa eu tomar uma golinha Deixa muito like aí, galerinha Se você gostou desse vídeo Se você quer mais vídeos Desse coisa aqui, ó Ó Ó, que idiota Idade mental há 10 anos Ó, ficou puta, puta, puta Tá espumando, ó Lindo aqui do lado Não sou que nem você, cobra Não dá isso aqui no teu cabelo Não, amor Não, no cabelo Amor Água Se você quer mais vídeos como esse no canal Você comenta muito aqui embaixo Por favor, me manda um mensagem After the town Música 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 Música